Neste vídeo aqui, olha essa imagem de uma confusão registrada bem no centro, em uma lanchonete árabe, no centro da cidade de Uberlândia. Perceba que tem um entregador que ele chega a pegar a banana e jogar no atendente, a pessoa que está ali, preparando os pratos, olha isso. E a confusão não foi só essa não, depois de um tempo ele volta com outras pessoas, a discussão fica mais acalorada, até que infelizmente, infelizmente, ocorre que ele pega uma pedra e acaba danificando esse estabelecimento. Sobre esse assunto, o primeiro a participar comigo é o nosso querido Tarsis Duarte, ele está no local onde a confusão aconteceu. Tarsis, que lamentável isso, né? Que cena horrível, hein, Tarsis? Os detalhes, fique à vontade, boa tarde. Pois é, Rafa, boa tarde para você também, boa tarde para todo mundo que nos acompanha aqui no nosso Balanço Geral. Olha, isso aconteceu na noite de ontem, nesse restaurante aqui de fast food, de comida árabe, que fica bem no centro de Uberlândia, na Avenida Santos Dumont. Percebam pelas imagens de câmeras de segurança, que a confusão logo começa entre o atendente e o motoboy, outras pessoas também se aproximam, até que em determinado momento, esse motoboy utiliza uma pedra para quebrar o vidro aqui do restaurante, que agora está desse jeito, com tapume para tampar, enquanto o conserto ainda não é feito. Pois bem, ainda não se sabe qual o motivo dessa briga, o que levou a essa confusão. É claro que a polícia deve investigar isso a partir de agora, afinal, a polícia militar foi acionada, o registro de ocorrência foi feito, mas até o momento ninguém foi preso, viu, Rafa? Arsís Duarte, continue aí junto com a gente. Pelas imagens que nós estamos vendo, mostrando, inclusive, para os amigos do Balanço Geral, não sei se parece que é uma discussão envolvendo a demora em relação ao lanche, entregar o lanche para que o entregador possa fazer a entrega. É difícil realmente a gente até fazer uma leitura labial para a gente compreender o porquê dessa discussão toda. Mas a cena é terrível, lamentável, começa primeiro com esse vídeo que a gente está mostrando, depois, inclusive, um atendente do próprio estabelecimento vai ver o que está acontecendo, há uma confusão, uma briga, e posteriormente, nesse outro vídeo, muitas outras pessoas chegam junto com esse entregador, e aí ocorre essa situação lamentável, onde os vidros são quebrados, a vitrine é destruída, uma situação lamentável registrada, bem no hipercentro aqui da cidade de Uberlândia, no local onde funciona essa lanchonete. Agora, eu quero chamar a sua atenção para aquela primeira imagem, na primeira discussão, perceba que tem uma cliente, olha lá a cliente, ela está com o cardápio na mão, está vendo? Olha lá, está com o cardápio na mão quando começa a confusão. Olha, olha. E de repente ela fala, ih, gente, isso aqui não vai dar certo. Não vai dar certo. Ela até, ó, eu vou sair, vou embora. Vou embora. Olha só, é um cliente que está ali escolhendo, verificando o que vai comprar, e aí de repente acaba sendo surpreendido. Olha lá, rapaz. Olha essa cena. Que isso, gente. Que isso. Tarsis Duarte, possivelmente a movimentação dessa lanchonete ocorre mais no período da noite. Por enquanto ninguém apareceu por aí, né, Tarsis? Nada, Rafa, nada. Por enquanto é isso. No período da noite eles devem reabrir e antes disso eles devem providenciar aí o conserto para esse vidro que ficou desse jeito. Como eu disse, por enquanto ele está sendo tampado com um tapume apenas. E uma fita mostra aqui que o lugar está isolado. Gostaria de mostrar um outro detalhe. Aqui pelo vidro a gente consegue perceber que parte da estufa também foi danificada. Ali a gente vê, ó, vem por aqui, por favor. Aqui onde eu estou mostrando, a gente consegue ver ali, ó, que a estufa, ela também ficou quebrada. Ou seja, não foi só esse vidro aqui do lado de fora, viu, Rafa? Dá um trabalho, né? Vai dar um trabalhão e evidentemente que ficaram no prejuízo depois dessa confusão. Triste, né? Triste fato. Você está vendo aí as imagens das câmeras de segurança. Nós tentamos um contato, inclusive, com os proprietários do estabelecimento. Não conseguimos conversar com ninguém. Nós estamos ali, inclusive, no local e à vontade para qualquer tipo de esclarecimento, porque a população quer saber. Mas é uma cena triste, né? É uma cena que a gente não quer ver, né? Uma cena que não queremos mostrar. Mas aconteceu depois dessa confusão, dessa confusão envolvendo um entregador com esse atendente. A motivação ainda é incerta. Tem gente que fala que é sobre a demora, pode ter sido outra coisa, não sabemos ao certo, mas a gente segue acompanhando de perto. Tarsis Duarte, ao vivo, direto no centro da cidade, trazendo as informações, qualquer novidade, ele volta aqui no nosso programa. Agora, deixa um...